Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que para quem já tem o diagnóstico do quadro de ansiedade pode ser algo muito óbvio. Mas sabia que não é para todo mundo? Eu já recebi perguntas aqui no canal sobre como saber se eu realmente sou uma pessoa ansiosa e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte dessa grande comunidade de compreensão e entendimento sobre saúde mental, clicando aí no botão vermelho e ativando o sino das notificações enquanto o Bruno roda a nossa vinheta. Para quem já tem um diagnóstico fechado, pode ser óbvio pensar que, Ah, eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, mas isso não é muito evidente para todo mundo. E aí é importante que a gente diga o que de fato faz parte da sintomatologia de uma pessoa que sofre com quadros ansiosos. O objetivo desse vídeo não é fechar um diagnóstico. O objetivo desse vídeo é chamar a atenção para sintomas e sinais para que uma pessoa que sofre com isso possa pensar, puxa, eu preciso de ajuda. Porque, na verdade, o mais importante em um tratamento e na melhora da qualidade de vida não é um SID, um código de doença, mas sim a melhora do seu bem-estar. E, portanto, é preciso saber se preciso de ajuda. E uma das coisas que é evidente que uma pessoa que sofre com um quadro de ansiedade sofre e tem é a sensação de apreensão frequente, de que há algo para acontecer. Uma sensação persistente de tensão. Aquela pessoa que está sempre alerta, sempre atenta, sempre acreditando que está na iminência de uma notícia ruim. Uma outra coisa que caracteriza esse quadro é o estado de tensão muscular, gerando, inclusive, dores. Dores que podem ser, desde dores nos ombros, no pescoço, dor de cabeça, a dor no peito. A dor no peito que a gente já falou várias vezes aqui em outros vídeos. Inclusive, tem um vídeo exclusivo sobre dor no peito. Dois, na verdade, que o Bruno vai colocar aqui no card. A pessoa pode estar em um estado permanente, por exemplo, de irritabilidade. Um estado de chateação persistente, de pavio curto. Mas ela não consegue explicar o que de fato ela está sentindo. Porque aquela sensação subjetiva de apreensão, de angústia, é dela e às vezes é difícil de traduzir. É difícil de traduzir porque ela é a sua interpretação sobre diversas questões e muitas vezes nem é uma interpretação. Aquele estado persistente de tensão, você já nem consegue traduzir. Também pessoas que sofrem com quadros ansiosos podem ter manifestações gastrointestinais frequentes que pode vir desde constipação intestinal a dores abdominais em situações de exposição, em situações de novidade, como numa entrevista, num lugar que você vai que você não conhece as pessoas. Dor de barriga de gerar urgência evacuatória mesmo. Ela tem que ir correndo ao banheiro sempre que isso acontece. E isso também pode vir associado à náusea. A pessoa tem um desconforto, alisto, macalco, vontade de vomitar quando isso acontece. Uma outra coisa que sinaliza um quadro ansioso que precisa de tratamento é uma inquietação constante. Uma inquietação que nem a pessoa sabe explicar. Um balançar de pernas o tempo todo, aquelas pernas super inquietas. Que não necessariamente se trata de síndrome das pernas inquietas, mas um estado de inquietude que a própria ansiedade leva. Uma outra coisa importante é a sensação persistente de que algo muito ruim vai acontecer. De que algo relacionado à saúde ou acidente vai acontecer. E se a pessoa já teve algum dia um estado que caracteriza-se como uma crise de pânico, isso pode estar ainda mais prevalente. Portanto, a crise de pânico que um dia uma pessoa pode ter tido, não necessariamente caracteriza que ela tenha um transtorno de ansiedade. Mas se você apresentou crise uma vez, palpitação, dor no peito, sensação de iminência de morte, sudorese, angústia, sensação de perda de controle, de que não estava ali no lugar que você estava, isso é uma crise de pânico. Que se aconteceu outras vezes, ou tem acontecido, trata-se de um quadro a ser abordado. Precisa de tratamento para que isso não aconteça mais. E mesmo que você tenha tido só uma vez e persiste com medo de ter, a gente está falando de uma agorafobia, do medo de passar mal que eu falei no vídeo da semana passada. Que você pode clicar aqui para assistir, vou pedir para o Bruno colocar, para que você tenha os vídeos disponíveis para você. Uma outra coisa muito comum em pessoas muito ansiosas e que precisam de ajuda é a insônia. Existem pacientes que não têm essa questão, são muito ansiosos, mas não têm insônia. E outros que a insônia é prevalente. É uma insônia que acontece muitas vezes por semana. Na verdade, a maior parte da semana pode ser uma insônia inicial, que é aquela insônia de dificuldade de começar a dormir. Uma pessoa que tem prevalência de pensamentos o tempo todo ali, quando ela se deita, que o dormir começa a ser um terror. Porque ela já sabe que aquilo vai acontecer. É bem frequente na ansiedade o paciente ter insônia inicial. Não que ele não possa ter insônia terminal, que é aquele despertar precoce, né? Ele desperta mais cedo do que ele tinha programado. Isso também pode acontecer. Ou mesmo o sono com despertares noturnos, tá? Isso também pode haver. Uma coisa muito presente também é essa sensação de cansaço persistente. Que especialmente quem tem quadro de ansiedade generalizada pode apresentar. E eu expliquei isso no vídeo sobre desânimo. Tem dois vídeos aqui sobre desânimo, que o Bruno vai colocar aqui no card. Tem o vídeo sobre desânimo e ansiedade. E os dez motivos de desânimo que eu convido você a assistir depois. Mas pacientes ansiosos, persistentemente tensos, frequentemente estão cansados, exaustos. Isso também é um sinalizador de necessidade de avaliar. Se a gente está falando de um quadro de estresse crônico. Se a gente está falando de um quadro de ansiedade. Porque tudo isso precisa ser diferenciado. Se você se sente também com a sensação de que as suas emoções não estão no controle. Sabe aquela sensação subjetiva de que está tudo fora do lugar. Que você não está conseguindo controlar os pensamentos de medo. De insegurança. De que algo vai ocorrer. Os pensamentos catastróficos. Isso também é um sinal de que você precisa de ajuda. E eu estou aqui falando de coisas que tem em diagnósticos diferentes de transtornos de ansiedade. Exatamente para dar a você a oportunidade de conseguir visualizar se você está nesse sofrimento e precisa de ajuda. Sem a necessidade de fechar aqui um diagnóstico e dizer eu tenho transtorno tal. Isso porque muitas vezes os sintomas estão misturados. Diversas vezes uma pessoa pode apresentar sintomas prevalentemente de um quadro. E ela ter esse quadro. Mas ela também apresentar de outros. E isso faz com que a pessoa se confunda se a gente for dar aqui nomes do transtorno. Aliás, uma outra coisa que faz parte de quadro de ansiedade é essa questão de dar nomes e fechar diagnósticos. Fechar diagnósticos a partir de pesquisas que você faz e a cada sintoma você começa a ficar com uma preocupação excessiva sobre o sintoma. Se você está sempre hiperfocado ou hiperfocada em um sintoma físico, ao primeiro sinal que acontece um tremor no músculo, uma alteração no olho, qualquer coisa, um tremor no olho, que é bem comum em ansiosos, em termos de blefaro, espasmo. Se você está o tempo todo focado em sintoma físico, isso é importante que você perceba como algo disfuncional. Porque isso torna você alguém alvo o tempo todo desses pensamentos. E altera sua capacidade de viver. Aliás, eu quero finalizar esse vídeo dizendo que se você apresenta essas questões, incluindo até sintomas adrenérgicos, como tremores, sudorese, aquela palpitação que eu já falei, sintomas em que você se sente faltando as pernas, sabe? Como assim as pessoas dizem. E todas essas coisas estão deixando você com uma capacidade de produzir, uma capacidade de viver, de fazer as coisas do seu dia a dia limitado. Convido você a procurar ajuda. Convido você a observar-se com um pouco mais de carinho, no sentido de que, peraí, não é que eu não sei me controlar, não é que, na verdade, eu sou uma pessoa incapaz de lidar com as minhas emoções. Eu estou com um quadro que precisa de ajuda. Assim como alguém que está com a pressão alta precisa de ajuda. Assim como alguém que teve uma torção no pé precisa de ajuda. Assim também são os quadros psiquiátricos. Precisamos abordar isso e falar disso de uma forma mais próxima, entendendo as pessoas que sentem, para que nós possamos ajudar uns aos outros a ter melhor qualidade de vida e a conseguir chegar em profissionais que possam ajudá-los ou minimamente entender aquilo que, de fato, se passa. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar um pouco sobre aquilo que você tem sentido e tem pesquisado a respeito. Se você está sofrendo com essas questões que eu falei e não precisa ter todas para fechar um diagnóstico, tá? Se aquilo que você sente aqui, se eu falei coisas que você se identificou e percebe que precisa de ajuda sobre isso, busque. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar. Clica no curtir aí para a gente transformar esse vídeo em um vídeo relevante para ajudar outras pessoas. E eu convido você a inscrever-se nesse canal no botão vermelho, ativando o sino das notificações e aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!